Música Encerrando a reunião do Poder Legislativo desta segunda-feira, 25 de fevereiro, aliás, esta é a última reunião antes do desfile dos blocos da cidade de Ubar. Depois, no dia 11 de março, é que o Poder Legislativo volta a se reunir ordinariamente aqui na Câmara Municipal. Presidente Jorge Custódio de Arvazio vai saindo aqui do plenário nesse momento onde uma reunião em que ele teve que usar ali a voz de presidente para encerrar, né presidente? Tem que usar, se não é espaço por cima, né? A gente tem que respeitar todos os vereadores, né? Que cada um tem sua opinião, mas eu quero uma... Sempre eu falei, Deus, no primeiro dia que eu ganhei a presidência a Câmara, ser uma Câmara unida. Se começar com a grosseria, aí o presidente tem que entrar e cortar. Presidente, e essa pausa vai servir para quê? Para viajar, vai servir para pensar mais na Câmara, na condição de presidente? Esse período, esse recesso, vai servir para quê? É, a Câmara está precisando de muitas coisas, de muita reforma. Não vou viajar, vou ficar em Ubar mesmo. Igualzinho o dia que eu tomei posse, eu mostrei vários defeitos que tem a Câmara Municipal e eu junto com a diretora da Câmara, o engenheiro já esteve aí, nós vamos tentar resolver o mais rápido possível para que essa Câmara seja uma Câmara da primeira qualidade. Então, pensar na reforma da Câmara é fato, esse caso está na pauta, esse assunto deve ser resolvido realmente? Tem que ser resolvido dentro desse ano, se Deus quiser. O engenheiro já veio, já olhou o telhado, o banheiro para a pessoa dos cadeirantes que não tem, nem as paredes todas rachadas, e nós, nesse período aí do Carnaval, nós não temos as reuniões da Câmara e nós vamos olhar para esse lado que está aí. A Câmara Municipal não pode dar goteira não, né? Não, e molhou vários documentos na gestão passada, né? Que foram muitos documentos embora, por causa de uma chuva que deu, que ela desceu toda para a parede, e agora, se Deus quiser, nós vamos tentar eliminar isso aí. Muito obrigado e bom Carnaval, presidente. Muito obrigado.